BUBU Vai procurar BUBU DRAGONBALL Está bem Vai cair Na vitória Farol BUBU Fiquei sem vitória BUBU Fiquei sem vitória BUBU 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 Ok, já sei quem é esse Olá BUBU 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 Tchau. Ah, alien. Já não dá, né? E fazemos na próxima. Tchau. 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 Leve algumas. Ok. Se é assim eu vou ali a buscar 15 que eu dropo ali. Que eu dropo ali 15. Não vou levar sem energia. Eu não sei onde estão as bandagens. Eu não sei onde estão as bandagens. As bandagens. Eu não sei onde estão as bandagens. Eu não sei onde estão as bandagens. Eita. Eita. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Aqui tem espichas E a sem cana Aqui tem espichas E a 1 Ele está aqui 3 peixinhos 4 peixinhos 4 peixinhos Acho que é melhor levar ele Para levar os peixinhos E ver o arco Do you have balls in the pocket? O que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Pega o ouvido E aí tínhamos que ir para um salão Não toques por mim Não faz burro O que é isso? 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 E os gajos dali de cima vêem-nos a gente. Portanto também podemos ir aqui para trás, não é? Acho que a Storm nos apanha aqui. Será que eles agora encontram-se e começam-se a matar uns aos outros? Ou seja, pelo menos tem hipótese. Nós temos de ficar ai, porque se os gajos vierem dali, nos veem-se. Olha, estamos a dar longe. Está nada a longe, está nada a longe. Até que os gajos morreram. Sete. Sete são duas equipas e um gajo sozinho. Exatamente, portanto se o gajo morrer, vão ser só quatro gajos que são dois. Depois. Sete aqui que eles vão se encontrar. Fechamos de ligar a neta do meu telemóvel. Um momento de concentração, ai já foste embora. Segue-me. Eu estou a correr, estou a correr. Estou a correr, estou a correr. Corre mais, corre mais. Olha o gajo. Gala em gajo, deixa de estar aqui, deixa de estar aqui e tem isto a proximar mais. Olha aqui outros gajos. O que é a frente? Já, deixa de estar, deixa de estar que eles vão se encontrar. Olha aqui isto leva-se na ipada. Isto é o seu gajo estar sozinho. É isso. Vamos a gajo. Agatou demais. Vem a destes gajos ai, ao drop. Olha. Está aqui coisas. Ei caralho. Olha. Tens coro? Vai para o médico. Por que ele tem você? Vai tomar o chão. Tens coro. Eu preciso avançar. Vou gastar a minha vida. Tchau. O que? 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 Os caras estão por cima. Tens vidas? Cuidado, cuidado Vem para aqui, vem para aqui Tens vidas Tens vidas Nós íamos matar os gatos Um já está, um já está Não estava no drop Um só falta um caralho Cá está ali em cima, de certeza Cá está ali em cima, de certeza Tens vidas Já está, meu parceiro O gajo queria se esconder Ele estava lá em cima Ele estava a descer Para baixo, que é para tu subires Que eu já sabia que tu estavas a subir E ele está por baixo e tu por cima Foi mesmo bem feito este Mano, isto foi muito difícil Eu vou gravar um clipe De tudo o calhau como é tu é O gajo eu li Eu ir ali bem sujeitoramente Eu ir de estar ali as cadinhas Chego lá, pum Eu estava atrás da cena do drop Se não matasses aquele gajo Eu não sei mais Tens vidas Mas eu vou gravar um clipe De tudo que não vai ser Eu vou gravar um clipe Que você é um clipe Você vai gravar uma delícia Ou ela vai ficar Você vai gravar uma delícia E você vai gravar uma delícia E tu foi gravar uma delícia E você vai gravar uma delícia ? Abertura